Esse é o Coyote dos Fluxo, tá? Respeita a vida! Novinha safada, tu te passa visão Bota a mão no joelhinho, vai descer no pocetão Em elas desce xericão Bota a mão, só te xericão Encosta! 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 Encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta na menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta na menina que tá dançando de costa Esse é o DJ e você igual o moleque do modelo Novinha safada, eu te faço a visão Bota mão no joelinho Vai descendo por se tão Bota mão no look ele Vai descendo por se tão Em relaciona a essa xeriparre E pokimook'mok pela décima Encarna na costa ... encosta, encosta, encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, 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 né menina que tá dançando de costa